Esta semana foi assinado em Porto Alegre acordo de parceria para a pesquisa, desenvolvimento e inovação entre a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a Emater RS Ascar para a implantação do Laboratório de Classificação de Produtos Vegetais da Emater no campo central da Universidade. Em contrapartida, a Emater irá contribuir com seu corpo técnico para a difusão de conhecimento técnico-científico. Em contrapartida, a Ematerra, a segunda parte da república. e aí Eu acho que falar da vinda do laboratório, da Imater, de produtos eritais para o Erics, tem uma importância enorme. A gente tem certeza que é o primeiro passo inicial dessa parceria, que envolve não só o laboratório, mas a extensão rural. O laboratório vem para um espaço importante, mas em contrapartida também a Imater irá participar nos municípios, junto com a Erics, na parte da extensão rural. Para nós ainda é um dia marcante na história da nossa gestão, pelo fato de nós estarmos já há quatro anos lutando e buscando um local adequado para o nosso laboratório. Então, em termos técnicos, o nosso laboratório, como a gente falou primeiro, ele é muito importante na questão da alimentação humana. O resultado final é a qualidade do nosso produto que chega na mesa do consumidor, que é o que o nosso laboratório faz. É a classificação de produtos eritais. Cito aqui exemplos, como já falei, a farinha, o óleo, o arroz, todos os eritais, que têm padrão de qualidade, passam pela Imater, passam pela nossa qualidade. Então, isso é importante e também pela utilização que a universidade fará de dados estatísticos que o nosso laboratório tem. A partir de ter um novo local, um local mais adequado, e principalmente dentro da UERGS, que vai possibilitar a integração de trabalho, vai possibilitar também a integração de conhecimento, para nós, nós estamos muito felizes e cheios de expectativa. Obrigado. Obrigado.